Máximo Coupe Fala galera da Máximo Coupe, tudo beleza? Pessoal com a Céia falando e vamos então fazer mais um vídeo De 7 Days to Die, é isso mesmo, estamos aí com o nosso amigo Luke Salavander Aê, apareci Grita massa Nossa, agora Pessoal vai cair da cadeira, faz tempo que o cara não participa Acho que hoje vai cair o mundo, vai chover canivete lá fora, fica esperto aí E também com o nosso amigo Guilherme, o tan Aê galera Gente, aqui já são 3 horas da manhã, por isso que a gente tá meio lesado Só pra avisar aí as pessoas Então este vídeo não vai ser a continuação do anterior que vocês assistiram Mas é um vídeo especial né cara Eu tô aqui Achei uma shotgun Pô, num forro de uma casa Nossa, entendi Achei uma chota Aí parou Amém A gente vai mostrar depois a nossa casa que é uma igreja que a gente tá fortificando É Pra ver se sai capeta É É Eu tô aprendendo Eu tô dando uma fuçada aqui Mas todo mundo é meio que novato aqui no jogo né Mas já deu pra sacar O jogo é bem legal, tem uma ideia legal né Luke É A arma Diferente É Diferente Tem uns esquemas de RPG louco aqui também Ou seja, só uma pergunta Tem como guardar as coisas? Tem algum lugar pra gente guardar? Acho que dá pra fazer baú Igual tinha no Minecraft Oh Ah, eu falando que não é pra copiar o jogo e você já vai falando Ah, tem um negócio do Minecraft 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 Alguma coisa ou outra eles tinham que pegar né cara Ah, ideia é diferente tá ligado de jogo, não adianta A ideia é claro, tu vai poder craftar, que bonito, pode craftar Mas o jogo é sensacional Sensacionálico né Eu consegui vários móveis pra nossa casa Olha só que maravilha Oh meu melhor, a gente vai voltar hein cara, olha a hora Eita Eita Vamos voltar Corre pra colina meu filho Você sabe onde é? Lá na Apache Onde? Ah, eu já to indo rapaz É, vai rápido que sete horas os homens já correm Sete horas correndo vai Eu to pegando os bagulho aqui Puta que parada, o pessoal então vai ver a noite tensa Ai cara, nossa é um zumbi merda Tá, eu já to a caminho já A Apache é pra onde? Ixi, é pra do lado É, segue aí Segue aí no Twitter, no Facebook, no Tumblr, no Reddit, no que mais o que é aí? Na PSN, na Live Na Live, no Steam, não no Steam não cabe mais No Steam não dá, na PSN também não Não, não me manda mais coisa no Steam nem na PSN cara Tem tipo 800 convites de gente me xingando Ah, porque você não me adiciona, eu consegui mandar convite Mas não dá pra adicionar, velho Não dá pra adicionar, velho Uma bosta Vou aproveitar e já vou quebrar É, bárvore Oh, o fuslanhador, velho Oh, a gente precisava pegar a madeira fora da igreja cara Porque a gente destruiu o chão da igreja Tá, mas o chão da igreja é de menos, tá ligado? Ixi, aqui tem uns zumbis loucos Bah, o meu, tá spawnando zumbis na frente do Luke Sério? E eles já tão correndo? Não Não, ainda não A gente entrou na estrada agora Mas não vem pra mim, não vem não Não segue o meu caminho, não segue o meu caminho Eu estou perdido também Ai Cadê você, grano? Nada de correndo O C tá lá na frente, viado Eu tô tentando quebrar uma árvore, cara Mas tá difícil Então estamos mostrando... Tá difícil Exclusividade esse jogo aí, né? Exclusivo Exclusivo Tá, agora foi Eita porra Que aí foi esse, cara? Certo o barulho? Tá noite aí, rapaz Tá noite? A noite é tensa Corre pra colina, meu filho Eu vi uma árvore caindo ali, mas nem sei onde era Aqui, ó Você era ali na frente Eu vou embora Quantas coisas você conseguiu pegar? Ah, peguei seis aqui Caralho, meu vai ser sete horas É, corre, cara A gente tá fudido E como é que tá a porta da igreja, só pra você saber? Tá aberta A porta da frente tá do mesmo jeito, mas de trás tá... Vamos ter que montar de novo Vamos, cara Falta dez minutinhos O buraco da frente tá bem, mas o de trás vai ter que dar uma remodelada já, né? Ai, droga, eu tô com minha estamina já É, toma água aí pra recuperar a estamina A gente tá chegando, vai dar tempo Ó, o zubi já corre agora, hein? Ai, meu Deus Não, eles ainda não correm, acho que é oito que eles correm Nossa, que sorte O que caiu do jogo Ih, os bichos estavam aqui dentro Eles arrombaram a nossa casa Cara, quantos zumbis aí na volta, véi Sério mesmo Ih, eles arrombaram aqui, cara Nossa, véi, tá muito perigoso aqui E pior que o que caiu bem num lugar ruim, né, cara? Tá, vamos fechar aqui E torcer pra que os zumbis não entrem O cara morre na mesma frente Ou seja, fecha essa porra aí Nossa senhora Isso, isso, boa Eles vão quebrar, não adianta Bota aqui mais uma Vamos botar outra aqui Bota outra aqui Outra aqui Outra aqui E lá atrás fechou, véi Fechei Tô fazendo mais madeiras Tá Eu vou botar um sofá lá em cima da casa A gente vai ter que arrumar a escada Pra quem não sabe a gente botou uma escada Uma escada improvisada de madeira Mas é melhor que nada, né, galera? Isso aí Eu tenho bastante scrap metal Botei um sofá aqui pra casa do pessoal queira descansar aqui, né, dessa longa caminhada Vou fazer aqui umas... Iron Wingot O jogo é maneiro, cara Eu gostei pra caralho aí Primeiro momento eu não levei muita fé Eu disse isso aí não Isso aí não, hein Você já viu a lanterna? Não Tô Tô vendo só a claridade Tô fazendo aí Já tá aí em cima Tô, tô Olha a terra Caralho, parece que tá com uma vela na mão E aí Aí gurizada Pra gente ir lá pra vocês ir lá no... Ó Ó Lá no Facebook da Max Vou dar aquela... Velha curtida maneira É isso aí Também não esquecer de se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Mas o principal é clicar no gostei ali Que é sempre algo muito importante Exatamente Mas você me diz uma coisa Oi Eu tenho 10 Pega aqui os bagulhos de grafito aí pra nós aí Tem 10 o que? Scram metal Ó, é isso aí, hein É isso aí O Luke perdeu as coisas dele, né? Porque ele caiu De novo Tá, eu vou... Pegar os Scram metal aqui no inventário Ó Opa Pera que não é isso Opa, pera que não é isso Opa, pera que não é isso Opa, pera que não é isso Pera que não é isso Pera que não é isso Pera que eu me perdi aqui na parada Ah claro Animal Tá aprendendo a jogar gurizada Pera ficar calma aí Ó, viu? Aí sim Vai, pega meus zooms aí Caramba, já é bastante Ah, cara Vamos fazer então Faz aí uns bagulhosos maneiros aí pra nós Nossos Iron Wingot Belevinha Temos seis Nós podemos fazer um Hammer Ó Vamos fazer um Hammer Cara, tô achando muito bom Caralho, sério, eles tão acabando aqui embaixo Tá, tem um Hammer E vamos fazer também Um Fire Axe Axe É essa? Essa é Pra quem não sabe É bom Olha só Não deu certo O que que tem que fazer? Ah, eu acho que Esse aqui é assim Não Caralho, meu Os caras tão destruindo com tudo aqui, meu Vai ser foda Tão entrando? Ah, tão destruindo a Fu ali A frente da casa É, eu acho que não vai dar pra fazer mais Vai faltar coisa Mas vamos fazer outro Hammer então Cara, eles tão quebrando tudo aqui Olha aqui Olha aqui, meu Quebraram as Olha aí, Guilherme Cadê você? Tô aqui embaixo, cara Tô tentando construir as coisas que eles tão quebrando Esses bichos desgraçados Pega aí, ó Um Hammer pra ti Aí, cara Nossa, mas só uma na cabeça Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Toma Quero quebrar o bagulho O bagulho que a gente fez com todo carinho aqui E não deixa também, galera De ver a live que a gente fez ontem De Arma 2 Que foi muito épico, cara A gente começou zoando Depois fugimos dos inscritos E depois virou lost o bagulho Foi uma merda Pô, foi massa, cara Quem não viu Dá uma conferida depois E não se preocupe Que a gente vai fazer um compacto também Pra quem não tiver muito afim de ver tudo É com esse Hammer aqui É poderoso, hein Só dá na cabeça O Luke caiu, cara Aí tá de volta, hein O que é que houve, Luke? Ah, meu PC está Um pouco ruim O teu PC está um pouco ruim Não diga isso, rapaz Estou tentando dar uma olhadinha aqui O que aconteceu Antes de tentar ligar o jogo de novo Aguenta aí Caralho, mas gritaria aqui na rua Tá foda Nossa, matei todos, Luke O que que tu vê? Saiu pra rua, gente? Nossa, ele dando uma ramersada na cabeça deles É só uma tacada, né? É só uma Nossa, pera que eu precisava dos itens que tinha lá, mano Perdeu Ah, que merda Isso que é o grande problema quando você cai do game Mas tá continuando gravando, hein, Luke Ah, tá? Tamo A gente tava falando mal de ti Ok, ok Demora, eu pensei que estava na altura Eu pensei que não estava Mas ainda está gravando Já ia reclamar da vida Falar um monte de merda ainda Lembra que eu não falei Olha, tem um viado Tem zumbi atrás do viado Agora o zumbi está atrás de mim Vai se fuder Atrás de outro Tá Vamos fazer a proteção aqui Você já mostrou a casa? Aham Mostrou a escadinha pra virar Assassin's Creed ali? É, tem a escadinha do Assassin's Creed Assassin's Creed Não fala o nome desse jogo Tão fazendo uma base aqui Vou até botar aqui a lanterna Já tá no segundo dia, né, meu? Tá, beleza Acho que a gente aguenta mais uns 5 anos Ih, tô começando a perder life Fome, fio Esse cara sente fome, hein, cara Porra, tá no meio do nada E vai ficar preocupado com muita fome Tô começando o jeito que esses bichos estão É foda, meu É Tem até um sofá aqui Só faltou uma TV, hein Uma TV aqui Uma LED 3D aqui Jogar um Porra, você, velho Jogar um play aqui Bem de boa Os caras estão no apocalipse jogando play, né A primeira merda que acontece dessa Eu, pá, me largo Um bagulho pra comprar Pra pegar uma TV Um dos jogos Pra comprar não, né Pra roubar mesmo Pra comprar não É, pegar e prestar temporariamente Dá uma de P&D 2, né Só me deixem ver aqui O que eu vou fazer, galera Porque O meu PC está quente Ih, será que é a placa? É a placa de vídeo, gente O meu PC está quente Ah, então é isso Então, reiniciei o PC Que foda, hein Eita Então, aí, ó, galera Fica de dia com vocês, ó O server de estudar Ele usa bastante a placa de vídeo, hein Não, eu vou deixar aqui O afterburner ligado Só que Nossa, tá muito Muito quente Minha placa de vídeo, cara É que a minha placa de vídeo, gente É antiga pra caramba E... É antiga, mas é boa Ela é boa, mas Ela já tem 3 anos já E usei demais O cooler dela queimou E eu tive que fazer uma adaptação Meio gambiarra aqui Acontece Aí... O dia que eu trocar a minha placa de vídeo Eu mostro Num vídeo, assim A minha é atual Olha os outros dos viados É a única coisa que eu posso dizer pra ti É assim, Alok Hum Eu me esqueci o que eu ia falar Ok... Pra você Que ainda não clicou no gostei Não favoritou o vídeo Se não fazer isso agora Eu vou invadir sua casa Vou ficar falando no teu ouvido Até tu clicar no gostei Então não se esqueça de ir lá E clicar no gostei Pra pessoal da Max ficar feliz É isso aí Ok... E falar também, né, Guilherme Pessoal que tá assistindo É... Cintos de jogo 4 Sai hoje no canal, hein A galera tava esperando Cintos de jogo copy, né, Guilherme E é um baita jogo, né É um baita jogo Então vai sair aí mais tarde Provavelmente lá pra umas 6 da tarde Por aí tá Tá por aí What is love? A gente tá gravando A gente tá gravando esse vídeo aí Na manhã Da... Na manhã do sábado Na madruga, né É, 3 horas da manhã Tô gravando aí Pra deixar o canal atualizado Mas amanhã Nós vamos trazer aí O grande O famoso Saudoso O que mais? Amanhã não, hoje Trazemos O pessoal que tá assistindo É, velho Eu tô perdido já Um dia a gente vai trazer Um dia Luke, tu tá com o bagulho Mais poderoso aí Pra quebrar as coisas Tu não tá nem trabalhando aqui, cara Ele perdeu, né Ele cai Perdi tudo Eu vou conectar no server agora O problema é que na hora que eu entro no jogo Minha placa de vídeo faz um Então se tá ruim Nem entra, Luke É, melhor É melhor Peraí, você deixa eu tentar mais uma vez Você desligar o PC de novo Aí eu dou um É, mas Nem era se tentasse tá assim É que tipo Eu consigo ficar um tempinho no jogo Mas É, tem uma hora que Dá um pico de É que sabe Eu preciso tirar a placa de vídeo Desmontar ela inteira Passar uma pasta térmica de novo E tá pronto pro jogo Vai cavalo Sim Ó aí o Luke Ah Ih, galera Vou ter que desligar, velho Então desliga, então Esquentou demais já Demais, velho É que eu não tinha percebido Que tava tão quente assim É, então, galera Que a gente vai fazer Essa igreja Que vocês estão vendo Vai ser nossa base No 7102die Vou abrir aqui o mapa pra vocês A gente vai lootear os lugares próximos, né Pra gente poder fazer uma base foda aqui E vamos fazer a Maximum House Mais que foda pra caramba Oh Grande, Maximum House Já mostramos aí Falamos também do Centro de Jovem Tivemos a participação do Luke Ai, eu não participei bosta nenhuma Fiquei desligando o PC Mas tô aí Eu acho que ele fez de propósito Fez de propósito aí, cara Gente Eu mando uma screenshot do Offerbanger Eu sei que tu sabe mexer no Photoshop Tu quer falar alguma coisa, hein, Guilherme? Isso aí, agradecer a galera Não esquecer daquelas Velha e famosa Quantidade de coisas que eu já falei Agradecer ao Luke por estar aí Presente a este vídeo É um rapaz aí que é Das antigas aí, da Maximum É sempre bom ter ele junto Das antigas aí também ajudou, né A afundar o Maximum, né, cara? Afundou junto conosco E afundou, é, literalmente É foda Com certeza Os cara não presta, velho Puta que parra Desde que o Luke não nos conhece Sabe que a gente assina Coitado, né, cara? E ele teve a opção de escolher, né, cara? Escolhi mal, hein É, porra Escolhem Mas é isso, galera O canal do Luke vai estar na descrição aí Pra quem não conhece Como eu disse no vídeo anterior lá de Payday O canal do cara é sensacionário, né, Luke? É Sensacionário Acho que sim, sei lá Tem muitos, muito conteúdo lá Muito conteúdo, muito conteúdo E como é que é teu lê, mano, Luke? É vídeo Como é que é? Vídeo curto? Vídeo longo é? Vídeo pequeno é pros fracos É, vídeo pequeno é pros fracos Então se você curte ver vídeo de duas horas, três horas, ó Vai pro canal do Luke, cara É nóis, conteúdo bruto, grosso e direto É isso aí, cara Deixa seu like favorito e é isso, galera Falou, pessoal Abração Até mais Falou